Música Ora viva, bom dia, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sei. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, estes dias por aqui estão tão amigas, tão amigas, tão amigas, que a casa está péssima, sabe? Realmente as casas dos Açores deixem-me a desejar, sabe? Deviam ser feitas antes, já desde há muitos anos, deviam ter engenhado alguma coisa contra a humidade, sabe? Como as casas aí fora são construídas por causa da neve. Tem muitas camadas as casas, são construídas de maneira que não entre frio, que não saia calor, tem aquele ar quente, ar frio. Enfim, nós aqui nos Açores só não devíamos ter as casas construídas de maneira que eles colocassem alguma coisa na parede, que não deixasse a humidade entrar. Claro que a gente sabe, se tem alguma infiltração, alguma rachadela, a gente sabe que ali vai ficar sempre com a humidade. Isso já é defeito da obra, da maneira que foi construído. E sempre da Atecia, a gente sabe que as casas açorianas, as ilhas são sísmicas. Mas, claro, que há sempre essas réplicazinhas que a gente não nota, que as casas vão dando de si, mesmo com alicerces bons, acabo de anos, elas dão de si. Mas, uma coisa que faz muita impressão e que dá cabo também da saúde, e não só da saúde, também de fotografias, cadernos, livros, é a humidade. E das roupas, a humidade danifica muito, muito a coisa, sabe? Depois, queria corões, depois do corões entrar, tanto faz em flores, em cortinas, em roupas, seja o que for, pifeu, minhas amigas, porque o corões, depois, para tirar da roupa, é um acto de ré, sabe? Eu acho que deviam começar a pensar nisso. Sei que há muita placa, há muita coisa, há uma membrana que também se mete em certos sítios de paredes, há isolamentos, mas há sempre uma brecha zenha, eu com a casa, fico com uma rachadela. Já vi casas novas, construídas, há coisa de dois ou três anos, que elas estão todas cheias de imandas. A gente passa por elas, e elas estão com uns fios pretos, assim, uns riscos, parece a árvore da vida, sabe? Aquela árvore geneológica, uma coisa assim. É uma coisa séria, é uma coisa séria, sabe? E então, depois, quando isso entra, quando a imidade entra, através de uma brecha, através de uma rachadela, através de alguma coisa, pronto, pifeu, sabe? O que mais me dá sintetínicos na minha casa é que, no mesmo quarto, as paredes que deveriam ficar úmidas, que é as paredes do meio da casa, não ficam. As paredes das ruas é que ficam todas cheias de imidade. Uma coisa que eu não percebo. Lá está, pode ter a rachadela, pode ter alguma coisa, que a gente sabe que por ali vai entrar chuva, e ali entra a imidade, entra o blu. Porque eu acho que também, se as paredes daqui de fora, tivesse que mais paredes que eu tenho aqui no Tosfá, por exemplo, é a paredes que devido aos dois quartos, não tem nada. São as mesmas paredes que ficam para a roiva, é que estão danificadas. Mas lá está, é o que eu digo. Tem que haver alguma coisa, algum produto. Eles ainda vão inventar algum produto que se meta no semente, ou na areia, não sei, para não deixar entrar isso. Realmente, a gente fica com tudo destruído. Memórias, as pessoas, eu tinha tanta foto de meus filhos pequeninos, que a minha mãe tirava, minha mãe ia lavar no Nóbrega, minha mãe pagava tanto dinheiro para nós, aqueles rolinhos das máquinas, com tanta foto. Eu tinha fotos aqui deles, tem uma bíblia grande ali, e as flores vão ficar, estão todas meias molhadas, as fotografias estão ficando todas picotadas de idade. Uma coisa séria, uma coisa séria, sabe? Mas, enfim, é a nossa ilha, as nossas ilhas, é onde a gente vive. A gente tem que andar sempre com um pano, como a gente anda na cozinha, como a minha mãe andava na cozinha. Era com um pano aqui em cima do ombro, ou então apendurado em algum avental que ela usava, e ela estava sempre a limpar as mãos ali. E nós, com as nossas casas, temos que andar com um pano e um bar de atrás, para ir limpar-lhe, em idade, que se faz sentir. Mas pronto, o que é que a gente está a fazer, não é? Vamos lá, que é o que a fazem. Há nossa saúde, há a saúde da gente todos, e esperamos que essa segunda-feira se faça sentir um pouco quem tenha. Se não choves, vá fazer um grande dia de sol. Pelo menos é previsão. Para o fim da semana dá chuva e dá muito frio, com uma massa polar que vai abrangir, abrangar a Europa toda, com realmente bastante ageada e neve para as partes mais altas. Enfim, eu estou-me na Google, quando eu abri o telemóvel, porque eu gosto sempre do tempo, alguma coisa de notícia, quando eu fiz assim para um lado, até através aí a depressão, a Alneno, que diz que está previsto vir muitos filopones para ir fora pelo mar Atlântico. Eu estou muito preocupado com o Atlântico, porque faz muito frio. Eu tenho feito esses anticiclones de tempestades que poderá vir de onde é que já se vim. No mês de Fevereiro, faz as temperaturas de 19 graus. Nós aqui nos Açores, os meses mais frios, é entre Janeiro e Março, até Abril, até. Abril, Aguas e Milho, não é o que se chama dizer. Faz-se sentir sempre muito frio até lá. E nunca vi o mês de Fevereiro fazer, como ainda já está há três dias ou quatro, com as temperaturas mais ou menos, que entende, assim se pode dizer, e umidade, e excesso. Portanto, vamos avançar realmente esta Alneno. Acho que é Alneno, se não me engano. Vocês escrevem aí no vosso Google, Alneno. Vocês vão ver de onde é que estava, que vai passar, pelo Atlântico. E nós, como ficamos a meio, levamos sempre pancadas de um lado e de outro. Mas é assim, de onde a gente vive, temos que, se amanhã, ir para o que a natureza faz. Bora lá, minhas amigas, um cafézinho. muito bom. Que rico, que rico café. Mas muito gostoso. minhas amigas, não sei o que é que eu vou fazer hoje, para ser sincera com vocês. Muitas de vocês dizem que vão ao meu canal, buscar algumas coisinhas para fazer no dia a dia. Vocês sabem que o meu canal não é assim, grande, especial. fazemos comida para o dia a dia. De vez em quando fazemos aí um petisco, uma coisinha mais incrementada. mas, como vocês sabem, como é que o meu canal é um canal tipo de ar, não é? A gente vai fazendo e vai colocando aqui no canal. Enfim, não sei, estou perdida, porque é todos os dias, todos os dias, uma pessoa acaba por ficar, não é borrocida, mas não sabe o que é que há de fazer. Portanto, bora lá pensar e, enquanto isso, vamos ler aqui o nosso livrinho, o nosso conselho de hoje, o conselho do Evangelho para nós o que será. O nosso livrinho. Eu mostro sempre porque vá que alguma pessoa cai aqui de paraquedas, não sabe o que é que eu estou a dizer e até gosto de mostrar sempre o livrinho do Evangelho Diário porque eu já tive aqui pessoas que me perguntaram o que é que eu estava lá, de onde é que eu tinha comprado, sabem? Todas as livrarias que vêm de catecismos e coisas de igreja vêm de livrinhos do Evangelho. até já se comprou online. E hoje é 19 de Fevereiro, segunda-feira, são 10 para as 8 da manhã e a leitura tem em São Mateus capítulo 25 versículo do 31 ao 46. Foi de grande, hein? Mas nada que a gente não possa ler, não é? E então começa assim. Diz-se Jesus aos seus discípulos, quando, pois, vier o Filho do Homem na Sua Majestade e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de Sua Majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele e separará os dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Dirá então o Rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me recolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me, então os justos lhe responderão, Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te damos de comer, com sede e te damos de beber, quando te vimos peregrino e te recolhamos, nu e te vestimos, é quando te vimos enfermo e na prisão e fomos visitarte. O Rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos digo, que todas as vezes que vós fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demónio e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então, eles também responderão, Senhor, quando é que nós te vimos faminto, aconselho, a peregrino, a nu, a enfermo, a na prisão e não te assistimos? E lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que o não fizestes a um destes mais pequenos, foi a mim que não o fizestes, e esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. E agora diz assim, Senhor, ajuda-me a ver-te nos meus irmãos mais pequeninos com quem me cruzo no dia a dia, em casa, na escola, no trabalho, naqueles de quem gosto e naqueles com quem antipatizo, nos que conhece e nos que ignoro. Dá-me, Senhor, um olhar sem indiferença, paciente, e um olhar cheio da tua misericórdia, aprendendo-o de ti a amar e a fazer-me próximo de todos, com ações concretas e não só intenções em particular, ao longo deste tempo de quaresma. ou seja, Jesus quer que nós neste tempo de quaresma e não só deveria ser todo o ano, toda a nossa vida, que a gente veja o outro como a gente veja a gente, sabe? Porque aqui fala que quem não ajudar o próximo e quem não ajudar o mendigo, quem não ajudar um drogado, quem não ajudar a uma pessoa que até nos faz a vida negra, sabem? Nós estamos virando as costas a Jesus, porque Jesus está dizendo que é lá que está e quem abandonar essas pessoas estão abandonando a Cristo. Portanto, minhas amigas, até ao nosso maior inimigo, Jesus quer que a gente ajude, isso é tão difícil para nós, isso é tão difícil para as pessoas que nós todos somos e porquê? Porque somos falha, porque somos pecadores, sabem? Somos pessoas que a gente leva uma chapada, a gente vai logo com a outra mão, mas Jesus quer que a gente leve, leve, leve e não tenha reação. Só assim a gente alcançará a vida eterna, mas é tão difícil, como é que vai ser? Como é que a gente poderá suportar as pessoas más? Seja-te naqueta paciência, como é que a gente vai ajudar uma pessoa que não quer trabalhar se nós trabalhamos? Qual é a nossa reação? Vá trabalhar que és novo, já trabalhei a minha vida toda, vá trabalhar, desenrasca-te, fizeste a cama, agora deita-te nela. Mas Jesus está aqui a dizer, ajuda, esteu nos pequeninos, esteu mais marginalizados nas pessoas que são mais fracas ao fim ao cabo. Porque as pessoas que reagem desta forma, pessoas que não se hipatizam com ninguém, pessoas que estão sempre a infernizar a nossa vida, pessoas que são elas é que sabem, pessoas que são elas é que estão direitas, e nós, que também temos a nossa maneira de ser, nós não aceitamos, nós não queremos saber, a gente quer ter o nosso conforto, a gente quer ter sempre ali o nosso comunismo, a gente não quer mexer uma palha com ninguém, como é que a gente vai ultrapassar isso? Como é que a gente vai ultrapassar esse obstáculo? É difícil, para um ser humano é difícil, mas não é impossível. E para a gente fazer isso, a gente tem que mudar de vida, e mudar de vida como? Nascer de novo, e como é que a gente nasce de novo? Aceitão da Cristo, aceitão das pessoas da América, elas são, a gente tem que engolir muito sope, muitas vezes fazer-se tolas, fingir que a gente não sabe, deixar os outros chamar as artes, sabem? A pessoa está entenicando com a gente, a pessoa estava se pica a falar-se, a gente está aqui por dentro a romba, com a vontade da gente a ir lá e dizer, o que estás falando de mim? Mas não, Jesus quer que a gente seja ao contrário, porque Jesus diz que naquelas pessoas, por isso é que começa na nossa casa, muitas vezes começa na nossa casa, os nossos maiores obstáculos, sabem a gente, não é nada, nada fácil, nós somos orgulhosos, a gente quer ter-se aprazado, a gente não aceita que os outros estejam mais razão do que nós, que nós temos o nosso ponto de vista, mas toda a gente tem, sabem? Imaginem o que é toda a gente gostar de uma flor amarela, não existia as outras cores, sabem? Eu posso ver um quadro que me tem ali um quadro com um barco, posso ver aquele barco que está acima do lado, estão umas ondas que é a nossa vida, muitas vezes já disse que nós, a nossa vida é como um barco, que a gente está, a gente não sabe como é que o mar vai estar, a gente não sabe como é que a nossa vida vai estar para a frente, e para a gente suportar as barreiras, para a gente suportar tanta coisa que nos acontece, como é que o barco faz? Vamos com uma tempestade, o barco está aqui sempre de prova para a frente, porque o barco se vira para o lado, ele vai mergulhar naquilo, e Deus não quer que a gente mergulhe naqueles problemas, Deus quer que a gente vai abrindo caminho, como o meu desejo abri o mar e o povo passei, Jesus quer que a gente vá ultrapassando obstáculo por obstáculo, e a gente tem que se converter a Cristo, para a gente poder suportar os defeitos dos outros, porque o maior problema do ser humano é não querer que os outros tenham mais razão do que ele, o maior problema da gente todos, percebem? E não é fácil, nada é fácil, Deus não está dizendo que vai ser fácil, mas a gente tem que ser assim, a gente tem que aceitar os outros, com os defeitos todos, porque a gente tem defeitos, a gente quer que Deus nos perdoe, Senhor, perdoa-me, porque, não devia ter falado disso, eu falei, sabe, se a gente quer que Deus nos perdoe, porque é que a gente não perdoa os outros? Daí já começam. Por que é que não eu te perdoar uma pessoa que fale mal de mim? Principalmente aqui no canal, que a gente bloqueia, porque a gente só bloqueia para não haver problemas, que eu primeiro deixava aqui, não tinha problema alguém, deixais tudo o que vão dizendo aí no canal, sabe, é só para não haver atritos e às vezes o próprio YouTube, às vezes de tanta maldade, às vezes tem os comentários para tirar a monetização daquele vídeo, percebe? Mas, minhas amigas, a gente tem que aprender a ultrapassar isso. Um ser humano, quando começar a ultrapassar e deixar, relevar, e está fazendo a sua vida e não deixar que o YouTube comece a se entenicar, aliás, o YouTube pode entenicar, a gente pode não reagir. Quando o ser humano começar, é então dar na sua cabeça que o mundo é assim, porque a gente vive num mundo em pântanas, a gente vive num mundo em caos, o mundo está tudo revirado, como dizem aí fora, está tudo upside down, como nos dizem, está tudo para nós para lá, o mundo está assim, a gente, todos estão nele, a gente está todos numa barca, eu já estou todos numa barca, agora está, é na gente da força, que Deus quer que a gente esteja, a ultrapassar esses obstáculos, de maldicência assim os desejos, de eu vir e não reagir, a pessoa está falando mal de mim, deixa eu falar, ela depois, com o tempo, Deus vai-lhe mostrar que não é assim, sabe, então não depende do que a pessoa está a passar, mas nós vamos dizer, não tenho que cuidar dela estar passando por isso, não tenho que fazer de mal nenhum, porque ela está reagindo assim comigo, mas isso é o maior segredo, é fazer de conta que não é que a gente, sabe, fazer de conta que não é que a gente, está tudo bem, mas, é difícil para certas genicas, de certas pessoas, há pessoas que são mais calmes, porque já lhe ultrapassaram e sabem mais ou menos, quem já disse aqui muitas vezes, que o diabo bota-se em pessoas dessas, porque são pessoas mais fracas e elas deixem-se captar pela raiva e destilham-se palavras para atingir os outros, ou porque não tem amor próprio, ou porque não é, ou porque nunca teve compaixão, ou nunca aprendeu a ser uma pessoa que os outros também tem direito a gostar e ter certos gostos que ela não tem, ou que não tem, sabe, eu estou dizendo dela, mas não quer dizer que seja, que esteja uma referência ou mulheres, sabem, e isso, nós temos que ultrapassar isso, a palavra de hoje é essa, vamos ver os pequeninos, os pequeninos quem são, não são pessoas inferiores a nós, são pessoas igual à gente, só que são pessoas que têm vícios, pessoas que têm o vício da língua, que é a língua, há um escote na nossa vida, e a gente paga por tudo que a gente fala, que é o lei do retorno, é preciso ter muito cuidado, por isso, já agradeceram por dia 2, muito obrigada, não é, a 2, por estarmos vivos, para podermos fazer as nossas coisas, e tentar-se a pessoas coerentes, pessoas que a gente toca para andar tanto, tanto, mas há dias mais fracos, a gente são pessoas, somos seus irmãos que ainda somos muito fracos, somos falha, e das, por isso é que é muito bom o Evangelho, porque a gente sabe que a gente são da meia que são, que a gente reage, que a gente discute, que a gente fala, mas o Evangelho vão a dizer que a gente são assim, para a gente não se esquecer, e isso é que o nosso professor diz assim, ó, vás-te a isso assim, assim, prepara-te, bota a tua amante a trabalhar, porque o diabo ataca, e tu tens que aprender a reagir, não faz a causa dele, minhas amigas, se duas pessoas estão a discutir, uma se está acalhada, só há discussão se duas pessoas continuar, se for só eu, mas estão falando para ali, e a gente, até a gente reagir, não, por isso é que o Evangelho é muito bom, que é para a gente saber que não vale a pena, não vale a pena, minhas amigas, no mundo que a gente vive, cada vez há mais odio, cada vez há mais egoísmo, cada vez há mais mal-olhado, há mais mal-licência, cada vez há mais rancor, sabe, há tanta coisa assim, e a gente está mais preparados, a gente está mais ensinamento, até o próprio Google é só escrever as Bíblias, que já nem dá, vocês que vejam, que até nem trabalho dá-lhe, porque a gente, estou o Google a falar, a gente só está ali assim, ó, é 20, e cada vez há mais mal-crenças que os outros, é incrível, a gente sabe que Deus morre para nós, a gente está só para fazer o que os outros fazerem lá atrás, por isso, minhas amigas, a gente se quer só para ser perdoados, a gente tem que perdoar os outros, o nosso maior obstáculo vai ser esse, o orgulho, deixar o orgulho para trás, vamos lá ver aqui a nossa mensagem de hoje, que tem provérbios, tem São João e Romanos, nos provérbios, está 17, 22, São João 16, 33 e Romanos em 39 e diz assim, um coração alegre é remédio, um coração alegre é remédio salutar, tens tudo para ser alegre, porque eu já venci o mundo, retirei-lhe o poder de te fazer o mal e conquistei-o por ti com a minha vitória na cruz, portanto, já a partir daí a gente sabe que Jesus morreu por nós, nós temos é que se portar a nossa cruz e viver alegre, viver um dia de cada vez, nada do que possas encontrar no teu caminho te poderá separar do meu amor, enquanto pensas nessas verdades gloriosas, sobretudo o que fiz por ti, deixa que a alegria invade o teu coração e irradie das tuas faces e um coração alegre far-te-á bem à saúde, ó, vocês estão vendo, Deus está dizendo que a gente se começasse a pensar assim, hum, hum, pessoas esquisitas até faz mal à saúde, sabe, uma pessoa alegre até as doenças desaparecem, costuma-se a dizer tristeza, não pagam dívidas, então, a nível espiritual emocional e físico, faz bem a tudo, não sei o que estou dizendo, é que está escrito aqui, portanto, uma pessoa alegre, faz bem à saúde, aos três níveis, espiritual, à cabeceira, emocional e físico, por isso, preenche a tua mente com pensamentos de gratidão, sempre grato, até teres o coração a transbordar de alegria, detente para me levares por tudo o que eu sou, aquele de quem fluem todas as bênçãos, deixa-me encher-te com a minha luz e a minha vida, porque te criei para ser repleto de conteúdos celestiais, já que foi criados, para levarmos luz aos outros, e as pessoas estão tão escuras, tão escuras, mais escuras que aqueles países que fiquem 40 dias sem luz solar, a gente tem que manter a chama acesa, vocês lembrem-se da passagem das virgens que ficaram sem azeite nas lâmpadas, é como muitas de nós estamos, das que é pura luz acesa no nosso coração, ao penetrarem nas profundezas do teu ser, esses nutrientes divinos fortalecem-te e melhoram a tua saúde, alegre-te, Deus já está dizendo, quem é doente, acreditem uma vez por todas que, não é? Muita gente quando acontece alguma coisa, quem é que pede? A Deus, a cura, os milagres, tudo o que acontece na vida, e Deus aqui já está dizendo, para teres uma saúde com bastante nutriente, nós estamos que ser, temos que ser alegres e deixar que a luz de Deus irradie na nossa vida para a gente sermos só para os outros também, a gente tem que ter bastante luz para podermos aquecer a vida dos outros, não é? apesar que muita gente anda para aí com nuvens por cima das cabeças e rolos de trevão, não é? Com as vidas que cada um tem, vidas que com problemas, turbulências, dívidas, às vezes fartas de emprego, doenças, certas coisas, melhor que as pessoas nem sempre estão bem dispostas todos os dias, mas Jesus está dizendo alegre-te para teres uma boa sua vida, mantendo os problemas, Deus diz que é para a gente hoje sermos alegres e olharmos para os pequenos, está bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura, já estamos em meia hora, trinta minutos, isso foi bastante, bastante, bastante minutos porque eu estava mesmo bem inspirada, deixei-me levar aqui pela leitura e depois eu mostro mais qualquer coisa, está bom? Até já! Amigas, eu acabei por fazer aqui um bocadinho de carne de porco no muro e um bocadinho de esparguete para desenrascar agora porque a gente está com muitas coisas para fazer cá em casa e uma coisa mais rápida foi fazer carne de panela com esparguete, isso vai ser o nosso almoço de hoje, fiquem por aí que depois já te parecem mais qualquer coisa. e aí Obrigado.